Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre um tipo de acessório para roedores e coelhos que causa muitas controvérsias. Existem muitos mitos associados ao uso de peitorais para roedores e coelhos. E existem muitas dúvidas de tutores. Eu recebo uma grande quantidade de perguntas sobre isso. Se é seguro ou não é, se deve ou não ser usado, se realmente causa problemas, como usar, o coelho pode usar, ou quais tipos de roedores podem usar, existem muitas dúvidas em relação a isso e principalmente muitos mitos. E nesse vídeo eu vou explicar desde o modelo indicado quais os roedores que devem usar, se o coelho pode usar, por que e quando usar, quais os riscos, o que é verdade, o que é mito e quais as formas erradas, os modelos errados que não podem ser usados. Então aqui eu vou explicar tudo sobre esse tipo de acessório. Então assistam até o final para saber tudo sobre peitorais para roedores e coelhos. E se você gosta desse tipo de assunto, não deixa de dar o seu like, se inscreva no canal, que nessa época de pandemia nós estamos fazendo muito mais vídeos, acione o sininho para que você não deixe de ser avisado sobre os novos vídeos. E se você acha que o vídeo é interessante, compartilhe com outros tutores que também têm esses bichinhos e tenham a mesma dúvida. E você já deve ter ouvido muitas coisas sobre o uso de peitorais e até de coleiras. Já esclarecendo que coleira de pescoço não deve ser usada nem rato, nem porquinho da Índia, nem coelho, nem hamster, nem um tipo de roedor ou coelho. Elas são extremamente perigosas. Esses bichinhos são presas na natureza. Eles têm o instinto da fuga, quando eles imaginam que qualquer coisa é uma ameaça. E eles podem facilmente ter uma lesão no pescoço até se enforcar com uma coleira puxando. E também muito cuidado com aquelas coleiras bonitinhas que a pessoa põe como um enfeite, principalmente coleira de gato. Existem muitos acidentes com aquilo, desde enforcamentos até o bichinho tentar se livrar da coleira e ficar com ela presa na boca e ferir a boquinha. Então, o que você deve usar é sempre o peitoral. E o peitoral tem que ser esse modelo colete. Por que o colete? Porque o colete, ele veste o bichinho e ele tem regulagem. Então, ele vai estar seguro aqui dentro. Ele não tem como sair. Como eles conseguem fugir com muita facilidade, no momento de medo, eles tentam se desvencilhar. Mas o coletinho, ele veste. Então, ele não tem como se livrar com facilidade ou roer com facilidade em poucos segundos se debater e sair. Então, ele vai estar seguro aqui dentro. E sempre lembrando de regular no tamanho ideal. Cuidado com, principalmente, coelhos muito peludos, que às vezes você tem a impressão que o peitoral está certinho. E quando você movimenta, sempre movimenta nele e vê. Coloca um dedo. O ideal é que fique entre o corpo do bichinho e o peitoral, passe um dedo. Ele não vai estar apertado. E, ao mesmo tempo, ele não vai estar muito solto. Porque, às vezes, você coloca aquele pelo fofo, dá uma impressão que ele está bem certinho. Quando você coloca, cabem uns três dedos dentro. Então, coloca o dedo, vê se está confortável, se não está apertando ele. E essa é a regulagem certa. E aí, que roedores que podem usar peitoral? Você pode colocar peitoral em coelhos, porquinhos da Índia, chinchilas e ratos, twisters. Hamster, gerbil, camundongo, não podem usar esse tipo de peitoral. Depois eu vou mostrar os modelos que não podem ser usados. Infelizmente, para hamster, não existe nenhum peitoral seguro. Esses bichinhos têm uma facilidade muito grande de escapar do peitoral. Eles conseguem se debater e retirar o peitoral. E imagina o perigo de você estar passeando com o seu hamster num jardim, numa praça, e ele escapar. Você nunca mais pega. Então, não dá certo utilizar peitoral em hamster. Não existe nenhum modelo que seja 100% seguro. Além do mais, se ele tentar correr, se ele tentar puxar, pelo tipo de regulagem, um peitoral como esse vai causar lesões no pescoço, na região da nuca, embaixo dos bracinhos e até no tórax. Então, um peitoral para hamster, infelizmente, não existe nenhum seguro. E lembrar sempre de escolher o modelo e o tamanho ideal de acordo com o coelho ou roedor. Então, sempre vê se é o peitoral ideal para a espécie do seu bichinho. E eles costumam vir aqui avisando as medidas. E um mito muito grande que eu vejo, e eu inclusive já ouvi de seguidores, de tutores, mas na Europa os veterinários não indicam o uso disso. Isso não existe na Europa, nos Estados Unidos. É contraindicado lá. Além de não ser, em cursos, conversando com outros veterinários, eles inclusive indicam mais uma prova disso, é que boa parte desses acessórios são feitos na Europa e nos Estados Unidos. Esse aqui é um produto alemão. Então, eles não fariam um produto se ele não fosse indicado. Então, desde que ele seja usado da forma correta, não existe problema nenhum. Então, só escolha bem o modelo. Porque você tem o modelo para ratinho mais gordo, para um twister mais magro, como esse peitoralzinho também com regulagem, um porquinho da Índia, um filhotinho de porquinho, um coelho. Então, sempre escolha o modelo ideal para o seu bichinho, para o tamanho, para o peso dele. E existem alguns modelos que nunca devem ser usados. Como é o caso desse aqui da imagem, que é um peitoral bem fino e a regulagem dele não é fixa. Então, se o porquinho começar a se debater, ele consegue fugir facilmente. E se você acabar puxando, vai acabar pressionando o tórax dele até o pescoço. E se ele correr e você tentar segurar a guia e ele puxar muito, ele pode até acabar se machucando. Porque essa tira não tem um limite para ficar presa, ela não tem uma regulagem. Então, quanto mais ele puxa, mais ela aperta. Isso pode apertar tanto o pescoço quanto o tórax do bichinho, sendo muito perigoso. Esse também é um modelo perigoso. O porquinho consegue se livrar dele facilmente, já que ele não tem uma regulagem tão fixa. E essa parte amarela que a gente vê, que também existem várias cores, é muito fácil de ser retirada pelo porquinho se ele tentar se debater ou empurrar. E quando e por que eu devo usar um peitoral no meu roedor ou coelho? O ideal é que se use apenas para passeios externos. Não se deve usar dentro de casa. O ideal é que dentro de casa ele tenha liberdade de correr solto. Proteja fios, móveis e solte para brincar. Proteja qualquer lugar que ele possa se esconder, mas evite passear com o peitoral. O peitoral causa uma certa limitação. Não é tão confortável quanto ele se sentir livre e solto dentro de casa. Mas então, para que usar o peitoral? O peitoral você deve usar quando vai levar o seu roedor ou coelho para um passeio fora de casa. Muitos tutores gostam de levar em praças, parques, jardim do prédio, quintal. Mas muitas vezes não se sentem seguros no próprio quintal para soltar, porque sabe que o gato do vizinho pode entrar, uma ave de rapina pode atacar. E o peitoral é uma segurança quando você tira o seu bichinho de casa. É claro, escolha muito bem. Não vai numa praça que você sabe que está cheio de cachorro num domingo. Mas você pode levar num jardim, num lugar mais tranquilo, num horário que você sabe que não vai ter outros animais que possam assustar o seu bichinho. Mesmo no quintal, para a segurança dele, e usando o peitoral fora de casa para o passeio, você evita fuga, acidente, intoxicação por ingerir uma planta tóxica, ataque de outros animais. E até para aquele tutor que tem rato twister, e eles adoram interagir com a gente, eles adoram sair junto. É muito legal, porque eles gostam de ir no ombro. Mas imagina se você tropeça, se ele escorrega. Então, até para ele andar no ombro, num bolso, como eles gostam, colocar um peitoral dá muito mais segurança. E agora que você também já sabe qual é a forma correta de usar o peitoral, como não usar? Quais são as formas perigosas de usar e causar alguma lesão? Então, deixar o bichinho amarrado em algum lugar pelo peitoral. Tem gente que tem esse costume de... Ah, eu vou dar só uma limpadinha na casa, eu vou amarrar ele ali, para ele ficar quietinho, eu vou amarrar ele pelo peitoral. Não. Primeira coisa, por melhor que seja a guia mais resistente, eles têm o costume de roer. Ou eles vão tentar arrancar, roer, fazer alguma coisa. E se eles se desesperarem, começarem a correr, se debater, essa guia pode facilmente se enrolar no pescoço. Principalmente no caso de coelhos que não emitem som, ele não tem como se defender. Imagina isso, ele começar a rodar, isso se enrolar no pescoço dele. Ele pode até se enforcar. Então, para evitar acidente, nunca deixar o bichinho preso pela guia. Se ele está de peitoral, você tem que estar segurando a guia, tem que estar caminhando com ele, ou senta em algum lugar e deixa ele circular, mas você segurando a guia, mas nunca amarrar ele pela guia e deixar sem supervisão. Isso é muito perigoso. Outra coisa que não se pode fazer, e que é um costume muito comum, principalmente criança, às vezes, está passeando com o bichinho e levanta pela guia. A guia é segura, o peitoral é muito seguro, ele protege, mas é claro, não é feito para você sair puxando o peso do bichinho pela guia. Então, mesmo que ela seja elástica, que ele evita um pouco o impacto, evita fazer isso. A guia é só para segurar e ele sair andando, não para ficar levantando. E também, nunca puxar. Porque também é um costume comum, às vezes, você dá na mão de uma criança e a criança quer sair puxando. Também não. A guia e o peitoral são para o bichinho andar à vontade. Você segura para dar segurança para ele, você fica segurando e deixa ele circular. Assim, não tem perigo. Você não vai puxar de repente, você não vai fazer nada que possa causar qualquer dor, mal-estar ou até uma lesão. Então, essa história de que colocar o peitoral é um perigo, vai lesar a coluna, a coluna deles é sensível, não é verdade. Se ele for usado corretamente, se você usar o modelo correto, do tamanho correto, fixando da forma certa, não existe esse perigo. E é muito melhor que você use um peitoral para um passeio do que você corra o risco do seu coelhinho levar um susto e sair pulando e escapar de você, o seu rato conseguir se esconder em algum lugar, o seu porquinho roer alguma coisa perigosa. Então, na verdade, o peitoral é uma forma, sim, de segurança. A gente não está muito acostumado a ver no Brasil e principalmente porque muita gente critica sem conhecer o produto. mas ele é extremamente comum na Europa e nos Estados Unidos. E ele é muito seguro. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, tenha sido útil para entender o que é, o que não é perigoso. E eu vou deixar aí também na descrição o link de onde vocês encontram esse tipo de peitoral. Então, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo. E aí